E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco com vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é espetacular, é um combo mortal pra quem está disputando o torneio, galera. É Spark, Barril de Goblins e o Gigante Real, valeu galera, então vamos ao que interessa, vamos às batalhas fodásticas. Chegamos aqui na arena pra primeira batalha que se der que monstro, galera, é o Kinox aqui do clã Tubarão Alendra, entendeu galera, vamos ver aí qual vai ser o desenrolado dessa estratégia, entendeu, na verdade a estratégia é mais ataque, praticamente ele não se defende, Ele já brotou o elixir aqui, o camarada lá em cima também brotou, olha isso, já tá acionando o Spark dele aqui, já puxou a carta, o cara lá em cima tem Golem, mano, ih, Golem nível 3, olha isso, ele brotou o Spark aqui embaixo aqui, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, já acionou, ih, jogou, cara, não entendi porra nenhuma, jogou a flecha ali, deve ter se livrado da flecha, né. Ele já brotou o Gigante Real e jogou lá o Barril de Goblins, olha esse galera, o combo é esse, entendeu, ou o cara se defende lá ou se defende aqui embaixo, então, olha isso, ó, o Golem já tá indo pro Beleleu ali com o Servinho ajudando, show de bola, tá com bastante vida ali o... Ih, já levou o Cavaleiro do... jogou a flecha lá, ficou top, ele levou o Mago, rapaz, que deck é esse, esse combo é mortal, galera, presta muita atenção na estratégia que ele tá utilizando ali, pra poder ir bem nos torneios, tá, então vamos ver, ó, tá indo lá, esperando o potinho de elixir encher, o camarada lá em cima já brotou o segundo de elixir, né, estourou um agora, A torre lá em cima já tá praticamente derrubada, né, tá bem prejudicada mesmo aquela torre, ele brotou já o Gigante Real ali e rápido jogou os Goblins, o Barril de Goblins, o cara defendeu com as flechas, ele veio e jogou com os Servos por trás, né, galera, olha aí essa estratégia épica dele, muito top, agora ele jogou a flecha, destruiu a princesa, levou aquela torre lá, galera, top demais, mano, vamos ver como é que ele vai defender esse Golem aqui, vamos ver o que ele vai fazer pra defender o Golem. Olha isso, ó, jogou os Bárbaros lá em cima do Mago, tá indo pra 3 estrelas, ignorou o Golem aqui, ó, tá nem aí pro Golem, moleque, que pô é essa? O camarada já brotou o Cavaleiro lá e focou na torre dele, agora vamos ver o tirambasso do, caralho, que tiro foi esse, malandro? Explodiu tudo, aí o cara tá vindo lá com isso, jogou a flecha, pronto, defendeu legal ali, show, o Spark tá indo, jogou o Gigante Real lá atrás, lá, já era, levou 2x0, jogou o Barril de Goblins lá em cima da princesa, olha lá, perto da princesa, ela tá tentando destruir ele, show, focou na torre, olha isso, galera, tá faltando pouco pra levar, o Gigante Real cheio de vida, vai levar agora, olha isso, moleque, top demais! Então vamos pro próximo, chegamos aqui na arena, galera, repara que o camarada lá em cima tem, olha isso, o Mineiro, já brotou o Mineiro junto com o Cerro, galera, o Mineiro tá muito apelador nos torneios, cara, olha aí, só jogou o choque, vai deixar a torre destruir a porra toda lá, tá esperando o Elixir dele encher, que ele já brotou o porte do Elixir aqui na esquerda aqui, a torre dele ficou bem danificada, o cara já mandou um chorinho lá, achando que a parada tá ganha, Olha isso, galera, quem ri por último, ri melhor, hein? Jogou a bola de fogo, tá começando com tudo, agora ele veio com o Gigante Real dele aqui, ó, vagarosamente aqui atrás, jogou o Spark, é malandro, vamos ver qual vai ser o desenrolar, o camarada lá em cima jogou o corredor, ele deixou lá, tá deixando a torre bater, vamos ver, ó, olha isso, o porte do Elixir dele focou na caveirinha ali, jogou o Cerro, jogou o Barril de Goblins lá em cima lá, o cara jogou o Mago, olha isso, galera! Ih, compadre, não, não vai segurar essa parada não, o Spark vai explodir tudo, olha só, galera, vamos ver, moleque, que porradão, compadre, já fez 1x0, quero ver ele mandar a carinha de choro agora, olha isso, galera, tá invadindo, vamos que vamos, tá focando na torre principal, jogou a flecha ali pra destruir aquele servinho lá, galera, olha isso, como diria esse daí mesmo, ó, já vai levar de ralo pra meter 2x0, o malandro já desistiu, show, galera! Galera, esse deck aqui é top, então vamos pra próxima batalha! Olha isso, galera, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora nessa batalha aí, vamos ver se vai ficar épica! Maluco, porra, o Kinox tá arrebentando, cara! Tá ganhando vários torneios, ficando entre os primeiros ali, porra, abrindo o baú direto, cara! O camarada lá em cima já jogou a arqueirinha lá, arqueira não, a princesa já destruiu com as flechas, né, top demais, vamos que vamos, galera! O camarada lá em cima tem Mineiro de novo, aquele deck levinho ali, ó, Mineiro corredor, e agora tá vindo com o combozinho, olha isso, galera, a estratégiazinha dele, já tomou num choque na cara! Ha, 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 moleque! Mineiro ali focou no pote de elixir, não conseguiu destruir, show, repara que o elixir do camarada lá em cima enche rapidinho, ele demora pra caramba, já veio com o Spark aqui, ó, ignorou o corredor, deixou o corredor, jogou a bola de fogo, né, achando que ele ia jogar algumas tropas ali, se lascou, olha isso, já jogou o gigante real, e o malandro! Vamos ver, veio com os servos, agora vamos ver se ele vai jogar o barril de goblins, olha isso, galera, jogou o barril de goblins, o combo é esse, galera, o combo é esse, não tem jeito, olha lá, já vai levar a torre de ralo rapidamente, mandou carinha de choro, tá desesperado, ha, ha, moleque, já focou na torre principal, será que vai levar? Não vai levar, mas tirou muita vida da torre principal, show, batalha tá top, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, tá enchendo ali, deu ruim pro camarada lá em cima segurar esse combo dele, olha isso, ó, brotou o pote de erixia ali em cima, estrategicamente aí, não sei porque que ele fez daquela forma ali, camarada jogou a princesa, olha isso, ele vai jogar flecha, show, top demais, vamos ver, ih, rapaz, brotou o mineiro aqui, o corredor lá e jogou os bárbaros lá em cima do corredor, já era, já vai levar aquele corredor, deu um choque, é, rapaz, o corredor quase levou a torre ali, hein, vamos ver agora o que ele vai desenrolar, jogou o gigante real lá na frente, lá, já focou na torre, olha isso, jogou o barril de goblins lá, galera, e agora, o que ele defende ali? Já era, filho, olha o dano que tá dando naquela torre lá, cara, muito grande, praticamente, já empatou as torres aqui, ó, jogou o servinho aqui pra defender aquele mineiro, show, será que vai levar? Defendeu, jogou o monstro, malandro, agora vai explodir tudo, vamos ver, jogou a flecha de novo na princesa, cara, a princesa se foge todinha na flecha, né, olha isso, jogou os bárbaros aqui pra poder defender o gigante ali, caraca, a bola de fogo destrói tudo, rapaz, olha lá o gigante real focado na torre do lado lá, será que vai levar? Levou, show, galera, focou na torre principal agora, top demais, ih, rapaz, não vai segurar não, a pressão tá grande, malandro, 10 segundos, 9 segundos, já era, show, caralho, que batalha foda, malandro, vamos pra última, chegamos na última de hoje, galera, dessa vez eu tô postando 4 batalhas que foram épica, tudo no mesmo torneio, valeu, galera, então vamos lá, olha isso, ó, cada um vendo com uma estratégia diferente, o cara tem mago de gelo gigante, bolinha de fogo, princesa, rapaz, tá sinistro ali, já brotou o pote de elixir aqui, o cara tá vindo com mago de gelo lá, gigante por trás, olha isso, gigante pela frente, né, e bárbaro por trás, caralho, ele veio com um combo sinistro, mano, ele jogou fora aqui os goblenzinhos dele aqui, ó, brotou o Spark, show, pra abrir espaço ali, né, pro Spark poder dar uma porradona ali, deu um dano considerável ali na torre, vai levar aquela torre, já era, levou a torre, 1x0 camarada, feliz pra caraca, que tá ganhando, show, mas olha isso, ele não se desespera, fica olhando, o cara lá tem também Spark, agora ele veio com os servinhos, porque o cara tá sem elixir, né, ele fez as contas ali, o cara jogou o mago de gelo, show, ele jogou o choque, olha isso, galera, vai porrar tudo, bem provável que vai levar tudo ali, caralho, o Spark do maluco destruiu geral, que isso, cara, essa tá complicada, hein, vamos lá, Knox, rebenta ali, dois potes de elixir, show, jogou os bárbaros ali, ó, pra atacar, jogou o barril de goblins ali, ó, olha isso, galera, jogou os bárbaros em cima do Spark, será que leva? E levou o Spark, show de bola, conseguiu defender ele, legal, mesmo o cara jogando aquela bolinha de fogo que fode os bárbaros, né, olha isso, tá complicado, mas vamos que vamos, vamos ver qual vai ser agora, o que ele vai armar nessa parada aí, o cara tá vindo lá de cima com o gigantaço do Spark, o monstro, ele aqui, brotou dele aqui, tá indo pela direita, ignorou lá em cima, hein, galera, olha isso, jogou o gigante real, já focou na torre, o mago de gelo de, porra, destrói, legal, e, compadre, será que vai defender? Não vai defender, vai matar o Spark dele aqui, jogou o barril de goblins lá, galera, conseguiu montar o combinho dele, show, o cara jogou a princesa, não destrói alguma coisa, e, ó, vai focar na torre, já era, galera, olha isso, top, caralho, esse estilo, caraca, esse combo é terrível, que explodiu tudo ali, mano, jogou os bárbaros pro Beleléu, agora ele brotou de novo, o Spark aqui, ele tá indo pra 3 de coroa, galera, com ele não tem essa miserinha não, já focou naquela torre lá, o gigante real, ele tá tentando defender com as coisas, será que vai, olha só, jogou a flecha errada ali, errou, era pra ele jogar na princesa, não jogou na princesa, e jogou ali o barril de goblins na princesa ali, porra, o Spark já destruiu tudo, show, olha isso, galera, jogou o choque, vamos ver qual vai ser o desenrolar, e, moleque, jogou ele o gigante real, o Spark do inimigo destruiu o Spark dele, agora tá vindo os bárbaros aqui pela esquerda, ele tá defendendo lá, o gigante real focou na torre principal, olha isso, e o cara tá sem elixir pra poder defender, jogou a flecha lá, show, é, moleque, deu ruim, olha isso, vai acabar o tempo, 2x1, show, galera, se tem mais tempo, leva aquela torre, tá de parabéns, Kinox, porra, que deck espetacular, galera, vocês que tem essas cartas, pode utilizar a estratégia dele, é fodástica, valeu, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito no canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau, tchau!